A infinitude da perfeição de Deus é tal que faz dele um mistério eterno. O maior de todos os mistérios insondáveis de Deus é o fenômeno da residência divina nas mentes mortais. A maneira pela qual o Pai Universal convive com as criaturas do tempo é o mais profundo de todos os mistérios do universo. A presença divina na mente do homem é o mistério dos mistérios. Os corpos físicos dos mortais são templos de Deus. Não obstante os filhos criadores soberanos aproximarem-se das criaturas dos seus mundos habitados e atraírem a si todos os homens, e embora estejam junto à porta da consciência e batam e alegrem-se de entrar em todos aqueles que abrirem as portas dos seus corações, Conquanto exista uma comunhão íntima entre os filhos criadores e as suas criaturas mortais, no entanto, os homens mortais têm algo do próprio Deus a residir, de fato, dentro deles e assim, pois, os seus corpos são templos dele. Quando o verde exterminado neste mundo e a vossa carreira na sua forma temporária terrena estiver concluída, quando a vossa viagem de provações na carne estiver finda e o pó que compõe o tabernáculo mortal retornar à terra de onde veio, Então, e isso está revelado, o residente espírito retornará a Deus, que o outorgou. Dentro de cada ser mortal deste planeta reside um fragmento de Deus, uma parte do todo da divindade. Esse fragmento ainda não é vosso por direito de posse, Mas o desígnio intencional dele é unificar-se convosco se sobreviverdes após a vossa existência mortal.